Abertura 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 comunitária, que foram atender esse chamado, a Cláudia estava bastante alterada e aparentava estar sob efeito de drogas. Inclusive, ela agrediu um dos policiais que estava ali nesse atendimento. Ela foi levada para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi constatado que ela já tinha uma passagem por tentativa de homicídio. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Papa Aramitoso. Rapaz, que mulher perigosa, hein? É por isso que o Rio Mendes pediu para que a gente parasse aqui e te encontrar a namorada para ir. Vai pensar que ele sai para jantar, Rio Mendes? Sai para jantar com a mulher? Ela disse, vamos lá em casa, que eu quero te fazer um carinho e puxa uma faca para você, Rio Mendes. Meu Deus do céu, que situação, porque a mulher já tinha passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Já tinha passagem por tentativa de homicídio, mas a culpa foi de quem, Ricardinho? Ela estava sob efeito de que, Ricardinho? Ih, rapaz. Acorda, Ricardinho! Ela estava sob efeito de que, meu amigo? Sob efeito de que, Ricardinho? Rapaz, esse daí é o famoso amor bandido. Paixão que é de matar, hein? Essa paixão é de matar. Vem para cá, Daniel Barbosa. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Vem cá. É a tua hora, meu amigo. Denuncia mesmo. Tua mulher já tentou te matar? Não, não, Luiz. Nunca apontou uma faca? Não. Nada, nada, nada. Não apontou a arma? Ela é policial, gente. É, mulher. Nada, nada, nada. Não, nem a arma dela. Só de amor. Só de amor. Ela disse, vou te matar de amor. Só de amor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Alguma vez, uma mulher levantou a mão pra você, Rui Mendes? Só de raiva. Só de raiva? Tu tinha feito raiva? É. É? Mas tu encontra uma mulher dessa por aí? Não, é suicídio. É suicídio? É. É tu algo que se matasse assim mesmo. Pelo amor de Deus. Meu povo, a mulher já tinha passagem pela polícia por tentativa de homicídio. O homem foi dar um cheiro nela, chegou com um cheiro diferente. A mulher estava com o cigarro do capeta, estava lá no céu, escutando aquela música que todo mundo que fuma um cigarro de maconha escuta. Rapaz, esse cachorro está muito entrosado, né? Ela estava lá e disse, eu não aceito, eu não aceito esse cheiro, eu não aceito esse cheiro de outra mulher no teu cangote. Tu está me traindo, tu está me traindo. A mulher puxou daqui, meu amigo, olha o tamanho, isso daqui não chega a ser peixeira, não é mais? Olha aqui, eu dei a bola, eu fiz assim, ó, pra cá, eu dei a bola, eu fiz assim. Sabe aquela cena de Jason? Aquela cena de... Ela veio com o olho fulminando. Já foi pra cima do capô. Olha só, minha gente. Aí acabou com a vida dela, né, pra deixar de ser abestalhada. Foi presa, vai ficar presa, né? Já foi presa outra vez por tentativa de homicídio. Vai ficar aumentando mais uma pro histórico. Acabou pra você, minha amiga. Vamos de informação. A polícia militar, por meio da 35ª, prendeu uma dupla que comercializava entorpecentes na comunidade Santa Inês, na zona leste da capital. O caso aconteceu na manhã deste último domingo. É, os policiais receberam uma denúncia que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na laje de uma residência, né, que claro, estava abandonada. Porque quem é que vai permitir, né, vender droga só é o carro do traficante mesmo. Lá na rua N, na comunidade que fica no bairro do Jorge Teixeira. Chegando ao local informado, foi avistado esses dois caboclo aí, ó. Eles estavam em atitude suspeita, com as mesmas características informadas. Durante a abordagem, foi encontrado em posse dessa dupla dinâmica, Batman e Robin, né, essa quantia de dinheiro que você tá vendo aí. E mais as trouxinhas de drogas, né, só que quem ficou como trouxa nessa história foram os dois caboclos. Estavam vendendo trouxinha, ficaram como dois trouxas nesse caso aí, né. É, minha gente, é isso que acontece com quem não presta, né. Essa dupla dinâmica, a dupla Batman e Robin. Olha essa dupla dinâmica, minha gente. Olha aí. Eles estavam salvando a pátria? Não. Estavam salvando a cidade de Manaus? Não. Tentaram salvar a pele, mas não conseguiram. Infelizmente, um deles é menor de idade, foi embaçado a cara do vagabundo, porque pra mim é vagabundo, tinha que ser preso mesmo, né, sabe o que tá fazendo, foi querer vender droga, né. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Camarada de 17, 16, 17, 15, né, eu acho que a partir de 15 anos o caboclo já sabe o que que tem, o que que é, né. Porque a mulher, vira a mulher, vira a moça por essa idade, 15 anos, não é isso? Que tem o deletante, aquele negócio de conto de fada, que quer se vestir de princesa, dançar valsa, né. Aí o caboclo com 15 anos não sabe o que que é. Pelo amor de Deus, tá vendendo droga, vai preso, papai, vai preso, pode deixar de ser besta. Tem que escolher estudar, né, tem que escolher estudar, pra não ficar que nem esse camarada aí. E olha só, minha gente, um chapeiro foi morto a tiros dentro de uma lanchonete no bairro de São Francisco. A vítima tava preparando sanduíche, né, de boa lá na chapa. E aí, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Quem conta os detalhes ao vivo, meu povo, ao vivo, é o Tarcísio Lime, o garoto Teradek, coloca ele na tela. Bom dia, Luiz, bom dia pra você que acompanha o programa Na Mira. Olha só, é exatamente isso. O Francisco Marcivaldo, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite desse último sábado. Foi como você falou, Luiz, ele trabalhava como chapeiro em um lanche. Estava lá, tranquilamente, fazendo os sanduíches dos clientes, quando dois homens chegaram em uma moto, invadiram o lanche e dispararam contra ele. Segundo a polícia, esses homens ainda não estão identificados. A moto também não foi identificada, nem o modelo e nem a placa. Olha só, essa vítima, ela foi levada ainda pelo SAMU ao hospital, né, mas já não tava mais com vida, Luiz. E olha só, esse crime, ele aconteceu na rua Vasconcelos Chaves, que fica na comunidade da Vila Mamão, ali no bairro do São Francisco, na Zona Sul. Essa nossa Zona Sul aí, que infelizmente tá passando por esses dias negros de assassinatos. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso. Luiz, volto com você. Tassi, se eu te fazer uma pergunta, tu gosta de comer x-salada, Varão? Eu gosto, Luiz. Mas tem que tomar cuidado, ainda mais se for comer lá no São Francisco, hein? Toma cuidado, meu amigo. Tassi Zulain, ele também tá solteiro aí, ó. Daqui a pouco a gente faz o quadro com ele também aí. Eu quero casar todo mundo, quero todo mundo namorando, quero todo mundo compromissado. Negócio de solteirice, hein? Negócio de solteirice. Tem que estar namorando. Tem que estar namorando, Rui Meio. Tem que beijar na boca. Tem que chegar pra Varão, chega lá. Tem que beijar. Porque senão fica na vagabundagem, né? Fica na balada e tal, pá, encosta em uma, encosta em outra. Não pode, meu gente. Não pode. Infelizmente aí, mais uma vida tirada aqui em Manaus de uma forma trágica. O camarada tava lá na chapa fazendo o sanduíche dele. Dois caboclos chegaram armados e atiraram contra o camarada que era trabalhador. Não se pode aceitar, não se pode aceitar trabalhador sendo morto desta maneira. Sendo morto de uma forma de crime de execução. Da forma como os camaradas matam os adversários de facção. Tem que ser investigado esse caso. A gente espera que possa ser, esses camaradas aí possam ser identificados e presos. E o que eu vou fazer? Eu vou gostar de mostrar a cara desses caboclos aqui na tela do Namira. Então, minha gente, você que puder ajudar, você que estava lá no momento, você que viu essas pessoas, que consegue identificar, por favor, entre em contato com a polícia. Nós não podemos aceitar pessoas de bem morrendo dessa maneira. Volta pra mim aqui no Daniel Barbosa. Tem denúncia no WhatsApp. Coloca aí. Bom dia, Luiz. No começo da Rua Fragata até o Beco Mossoró, a venda de droga é horrível. Parece uma feira. A gente passa, eles perguntam quanto a gente quer de droga. Perguntam pra todo mundo, até pro pai de família. Não respeito ninguém no bairro do Petrópolis. Não é a primeira vez que eu estou trazendo denúncia do Beco Mossoró. Não é a primeira vez que essa área lá do bairro do Petrópolis é denunciada aqui. Imagina, Blenha Barbosa, você entrando. Imagina que a gente tem a feira aqui do Bolevar, aqui perto. Aí a gente tá passando pela rua. Ei, droga aqui, ó. Aqui, ó. Skank. Skank. Aqui, ó. Sem conta aqui, o Dodo Gostadete Skank. Ei, maconha aqui, ó. Ei. Aqui, ó. Maconha aqui, ó. Maconha aqui, ó. 50 reais, um tablato de coca aqui. Ei, ei. Luiz. Aqui, ó. Aqui, ó. Entopecente aqui, ó. 50 coca um quilo aqui. Pelo amor de Deus, gente. Os camaradas tão fazendo feira de droga. Daqui a pouco vai ter a semana da feira da droga. Que nem tem aí. Tem semana do estudante, tem feira do estudante, tem feira tecnológica, tem feira de tudo quanto é coisa. Daqui a pouco vão trazer aqui, ó. Patrocinado aqui, né, 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 pelos traficantes. A feira do tráfico. Aqui você encontra de tudo. Né? Imagina o comercial, babose. Olá, essa semana estará acontecendo a feira do tráfico. 10 reais o quilo da droga. Se você quiser pode levar skank. Tem maconha, tem cocaína. Tudo pra você. Quer droga apreensada? Tem delivery também. Imagina, minha gente. Pelo amor de Deus, meu povo. Olha que nível nós estamos chegando. Pelo amor de Deus. Vamos encerrar de assunto? Vamos encerrar esse assunto? Minha diretora, o que nós temos? Minuto Oferta? Ah, rapaz, deixa eu contar uma novidade. Hoje nós temos Minuto Oferta no programa na Mira. Vamos falar de desgraça, falar da feira, vamos falar de coisa boa, né? O Emerson Santos traz novidades no Minuto Oferta. Coloca na tela. É comigo mesmo. Eu estou diretamente da ultra popular drogaria mais barata do Brasil. Senhoras e senhores, no programa da Mira, eu estou na principal aqui do Manoa, nessa mega inauguração. Olha aí, aqui é alegria, preço baixo, economia. Olha aí, ó. É, vamos dançar, vamos dançar. É inauguração da ultra popular aqui diretamente do Manoa. Olha ali, dança mesmo, né? E aí, Rasga Preço, bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia. Realmente é mais uma loja pescoço maravilhoso de Manaus. Aqui, aqui no coração da Zona Leste, Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte. Olha, olha a loja lotada, drogaria lotada, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Perfumaria, medicamentos, porque aqui é completo, viu? Preço baixo, excelente atendimento, muita oferta. Tá aqui, bem aqui no coração da Zona Norte, aqui no Manoa, gente. Francisco de Queiroz, a principal do Manoa. Vem prestigiar, vem conferir, vem comer algodão doce, pipoca, vem pro pula-pula. Personagem, preço baixo, melhor atendimento de Manaus, é coisa de louco. Isso mesmo! Agora, senhoras e senhores, presta muita atenção. Isso mesmo que você está me olhando. Vem aqui na loja, você vai ganhar um vale-compras no valor de 20 reais pra trocar por perfumaria. Se sua compra em perfumaria der 25 reais, você paga só 5 reais e leva 20 aqui na faixa. 20, 20 aqui, ó. Isso mesmo! Então você quer, você mora aqui perto, você mora no Manoa. Corre pra cá pra você aproveitar a oportunidade de economizar. Vamos de oferta de rasga preço, rapidinho. Vitamina C, 4,99, efervescente de 1 grama. 4,99, rasgando pra vocês. Ômega 3 já era barato, 14,99. Gente, baixou pra 12,99. É o melhor preço de ômega 3. Tá barato demais. Vamos rasgar esse negócio? Rasga esse preço, e mais, e mais. Ó, ei, Gripal C, Gripal C, a concorrência vende de 15 reais, fala aqui a oferta. Olha quanto é que tá o meio, 3,99. Gente, é muito oferta. Vamos rasgar? Rasga esse preço! Olha aí, Mami Pouco, muitas ofertas e promoções em fraldas, por isso que a loja tá lotada, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. E agora, pra te atualizar aí, nós temos loja na Djalma, temos loja na Torquato, temos loja no Manoa, e temos loja também no Fuxico, na Zona Lerte de Manaus. Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil! É, a mais barata do Brasil. E vem aqui, você comprando perfumaria, 50 reais, você estoura o balão. Batedeira, cafeteira, sanduícheira, muita coisa, muita oferta. Isso aí, parabéns, meu amigo. Cadê o Marcelo? Parabéns pro Marcelo também. Grande Marcelo, um grande abraço pra você. Sucesso e parabéns. Mais uma loja. Obrigado. Olha, Manaus agora tem aqui no Manoa, nossa loja Ultra Popular. Ela é a mais barata do Brasil. Você pode vir aqui que a concorrência não consegue competir com nossos preços. Pode vir, você pode ver a quantidade de gente que tá na inauguração nossa. E a loja do Fuxico foi um sucesso, né, Edu? É verdade. Rapaz, e estamos aqui com altas promoções. Maravilha. E esse preço é diferenciado. Isso mesmo. Marcelo, um grande abraço. É isso aí, Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. É contigo, Luiz! Compre, compre. Obrigado aí, Emerson Santos. Que bacana, hein? Olha só, meu povo. Tem gente assistindo a gente pelo Facebook. Romilson Serrão. Bom dia a toda a família na mira. Um grande abraço, meu querido. Adice Almeida. Está assistindo a gente de Santa Catarina Barbosa. Olha aí. Pediu pra eu mandar um abraço pra filha dela. E olha, a filha dela perdeu tudo nessa chuva que aconteceu aqui em Manaus, hein? Olha só. Vitinho. Jorge Texa está na tela do Namira. Um grande abraço, meu amigo. Tati Marques, melhor programa. Manda um beijo pra Cachoeirinha. Rapaz, o povo da Cachoeirinha assistiu peso, hein? Antônia, bom dia. Diana Santos. Todo mundo ligado no programa, Namira. Agora, olha só, meu povo. Manaus está fazendo 350 anos. Já estou pegando aqui o gancho. 350 anos agora em outubro. Hoje nós estamos no último dia de setembro. Aproveitar também aí. E olha só. Nós entramos na campanha. Hashtag Manaus do meu futuro. Além de entrevista com especialistas e também reportagens especiais, nós estamos convidando você que está em casa a gravar um vídeo e mandar pra cá pro nosso número 993276649 dizendo qual é o Manaus que você quer pro seu futuro. Como essa pessoa fez aqui. Coloca na tela. Manaus do meu futuro é que os nossos governantes nos dêem mais segurança, olhe mais com carinho pra educação e a saúde. E aí E aí E aí E aí E aí